olá tudo bem com você eu sou o leonardo almeida esse é o canal top sc e neste vídeo eu vou te ensinar como você vai ativar o modo noturno o modo black no google chrome é muito simples e fácil e rápido mas se eu começar a explicar eu queria pedir para você se inscrever no canal não te custa nada me ajuda bastante e já mete o dedão no like beleza então sem mais delongas aí eu vou abrir aqui o meu navegador do google chrome você vai ver aqui que ele está no tema claro que que você vai fazer você vai clicar naqueles três pontinhos do canto superior direito logo depois ali depois do número 1 e abaixo da hora beleza aí você vai clicar aqui nos três pontinhos e você vai clicar aqui em configurações depois que você clicou em configurações você vai rolar a sua tela para baixo né e você vai clicar aqui em temas e aqui vai estar para você ativar o tema escuro e o tema claro e o padrão do sistema tá que é ativar o tema escuro quando a economia de bateria do seu dispositivo estiver ativado ou seja eu acho o tema escuro uma boa opção porque em alguns aplicativos acaba não sendo legal por causa da aparência mas é sempre legal ativar o tema escuro por dois motivos quando você ativa o tema escuro no seu celular você tem economia de bateria porque a luz branca ela reproduz é muito brilho e é onde tem mais consumo de bateria no seu celular e também pela saúde do teu olho a luz branca ela causa um uma um problema muito prejudicial à saúde do teu olho por ela ser muito clara então vou ativar que o tema escuro você também vai ativar e você vai ver que a o brilho diminui só que você acaba enxergando melhor e acaba não te prejudicando beleza espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações que eu sempre trago algumas dicas e tutoriais sobre o smartphone principalmente sobre Android não esquece de meter o dedão no like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais como Facebook WhatsApp Instagram e outras redes sociais aí valeu um abraço e até a próxima